Gente Carioca E a nossa Cida Moraes está com maioria de vídeo É uma video maker, exatamente Passa numa loja chamada Nine One, two, three, four, nine Olha só o que é que ela fez Gente Carioca Hello everybody Aí pessoal Eu falei pra vocês que eu vou postar tudo Vou encher o saco de vocês Hoje eu tô aqui na Nine Nine fica onde? Na rua do Catete 347 A loja 9 Que aliás é o meu gosto Vamos combinar? Olha aqui, pra todas as idades Oxe, ali se uma pessoa assim Ah, eu quero um vestido de festa branco Tem? Tem, eu quero um vestido de festa branco Ai, ó Meu número Piruas E não é caro, gente E as marcas são boas Você pode ver aqui, verificar Tem desde Calvin Klein, Forever Enfim Coisa Ralflor Ralflor Eu vou te comentar daqui a pouco Porque eu não sei, né? Sabe que a gente tem que estar sempre bem vestidinha Até pra procurar emprego A gente tem que ter Pode estar na merda Mas tem que estar bem vestida Não é? É verdade Não é? Não é? Não, mas a vida é uma aparência Mas Cida é bonita de qualquer jeito Tudo de bom mesmo Agora eu vou tocar de roupa Desculpa, tá? Isso aí vocês não vão ver Gente Carioca